Sobe, sobe mais rápido, tem tudo, os caras tão tudo mirando no cê, já vira pra trás já. Ó, tão, nossa, vai dar ruim. Ó ali, tão tudo aí, tão tudo aí. Nossa, cê tá maluco. Tá muito longe, mano. Mas não deixa ele te matar, Lucão, deixa ele te matar. Nossa. Fudeu. Puta, cipa que der. Olha o cara.